Saudações caros lupinos, hoje lhes trago a história de Fenrir de Haliote, a estrela Epsilon. Personagem de Cavaleiros do Zodíaco, Saga de Asgard. Apesar de ter o nome Fenrir, fazendo referência ao gigantesco e mitológico lobo das lendas nórdicas, a armadura de Fenrir não representa exatamente este lobo, mas sim um lobo em si, um lobo das terras gélidas de Asgard. Ele é o feroz lobo devorador de homens, o lobo que caça sobre o sol da meia-noite, nas florestas do norte. As pessoas dizem que sou o lobo devorador de homens, eu vou mostrar a você, porque todos me chamam de o lobo assassino. Carra do lobo assassino! Na verdade, os cavaleiros deuses de Asgard, não são baseados em constelações, mas sim em estrelas, que compõem uma única constelação. A constelação de Ursa Maior. Cada estrela desta constelação, possui um nome, e representa um cavaleiro deus. No caso Fenrir, é a estrela Heliot, a Epsilon. Epsilon quer dizer, a quinta estrela da constelação. Fenrir era membro de uma rica e importante família de Asgard. Os Fenrir. Porém, há muito tempo atrás, quando Fenrir era apenas um garotinho de seis anos, ele, seus pais e alguns amigos da família, saíram para um passeio na floresta, aproveitando aquele raro dia ensolarado. Mas durante o passeio, o pior aconteceu. Um grande e feroz urso apareceu no caminho, e atacou a mãe de Fenrir, que seguia na frente. O pai dele, arriscando a vida, correu para salvá-la, mas não deu tempo, e o urso a feriu de morte. Fenrir entrou em desespero e começou a gritar por socorro. Enquanto seu pai lutava contra o urso, ele pediu ajuda aos amigos da família que estavam juntos no passeio. Mas eles não quiseram se arriscar, e fugiram sem prestar qualquer ajuda. Abandonando a família, a qual tanto bajulavam. Abandonados, o pai de Fenrir também acabou sendo morto pelas garras do urso. Fenrir estava sozinho agora, e o pior parecia iminente. O urso assassino ainda tinha sede de matar. E quando tudo parecia perdido, eis que surge uma alcateia de lobos, e atacam o urso. O embate é mortal. E apesar de serem maioria, alguns lobos acabam sendo feridos e mortos. Até que Ging, o líder da alcateia, salta e morde o pescoço do urso, que imediatamente golpeia Ging. Porém, a mordida no pescoço foi profunda, e o urso foge. Fenrir vai até Ging, que estava machucado, e trata o ferimento. E neste momento, nasce um elo inquebrável entre os lobos e o pequeno Fenrir. Depois deste trágico incidente na floresta, os Fenrir, que eram uma importante família, não eram mais nada. Todos aqueles falsos bajuladores que se diziam amigos, eles viraram as costas de vez. E desde então, Fenrir deixou de confiar nos humanos. Mas Ging e os outros lobos se mantiveram fiéis e juntos a Fenrir, demonstrando que eles eram dignos do brasão da família. A grande e bela mansão continuou sendo o lar de Fenrir, e agora também dos lobos. Ainda embora que com o passar dos anos ela tenha ficado em ruínas. A convivência com os lobos deixou Fenrir mais forte. Na verdade, fortaleceu ambos os lados. Cérebro e força. Trabalho de equipe e estratégia. Logo, já não havia mais distinção entre o humano e o lobo. Mas até então, Fenrir ainda não tinha armadura. Sua ascensão como cavaleiro ocorreu quando Hilda de Polares, governante e protetora de Asgard, despertou as lendárias armaduras dos deuses e concedeu a Fenrir a armadura de Heliot, a Estrela Épsilon. Para que ele pudesse servi-la em seu plano de tomar o controle do mundo. Com a guerra entre os cavaleiros de bronze e nórdicos, tendo-se iniciado nas terras gélidas de Asgard, Fenrir de Heliot acabou tendo Shiryu de dragão como seu oponente. De início, Fenrir ordenou aos lobos que atacassem Shiryu. Mas com o cólera do dragão, Shiryu matou todos os lobos que o atacavam. Fenrir, então, ficou irritado com a morte de seus amados lobos. E ataca pessoalmente Shiryu, utilizando sua técnica, garra do lobo assassino. O golpe corta o corpo de Shiryu e o arremessa para longe. Fenrir, então, repete a técnica. E desta vez, golpeia o rosto de Shiryu, logo acima dos olhos. Shiryu não estava cego. Mas devido ao sangramento escorrendo em seus olhos, a sua visão ficou debilitada. O frio de Asgard também contribuiu para prejudicar a visão. A batalha, então, começou a ficar complicada. Ele já não podia confiar em seus olhos, nem mesmo nos seus outros sentidos. Eles cheiram e se movimentam exatamente como os lobos. Fenrir estava demonstrando força superior a Shiryu. E sua vitória se aproximava. Com Shiryu caído no chão, Fenrir dá permissão aos lobos para devorarem sua carne. Genki, você deve estar faminto. Pode comer tudo o que quiser, mas eu não posso garantir o sabor. Os lobos se aproximam. Mas pressentem que Shiryu ainda está vivo. Ele consegue reunir um pouco de energia e escapa das mordidas dos lobos. Mas Fenrir o golpeia novamente. E ele cai. E recebe mais uma sequência de golpes. Shiryu continua resistindo. E tenta convencer a Fenrir. Dizendo que ele está ali para ajudar Hilda. Pois ela estava sob o controle do mal. Mas Fenrir não acredita nele. Afinal, ele não confia em ninguém além dos lobos. Abrindo uma exceção apenas para a Hilda de Polares. Pois para ele, ela é uma deusa. Não me faça rir. Se confiar nas outras pessoas, você acabará sendo traído. Da mesma forma como eu fui traído. Eu só confio... Nos lobos! A batalha então continuou. E agora ele demonstra sua técnica mais poderosa. Golpe do lobo imortal. Bastante ferido. Agora Shiryu é presa fácil para os lobos. Que se aglomeram sobre ele. Fenrir! Atira eles daqui! Porém Saori acaba interferindo na batalha. Enviando seu cosmo até lá. Que acalma os lobos. E o impedem de atacar. A batalha então. Se torna de um contra um. Sem a intervenção dos lobos. Shiryu se enche de confiança. E ambos elevam seus cosmos. Preparando para lançarem suas técnicas. Shiryu subestimou demais seu oponente. Fenrir possuía um poder elevado. Os lobos atacam novamente o corpo de Shiryu. Atena tenta novamente enviar seu cosmo até lá. Mas desta vez. Não surte efeito sobre os lobos. Mas a determinação de Shiryu. Lhe dá força. A revolta e amargura de Fenrir. Era consequência da tragédia. Que ele sofreu na infância. E que o fez órfão. Desde então. Ele nunca mais conseguiu confiar em ninguém. A não ser mesmo. Em seus fiéis lobos. Shiryu contou a ele. Que os cavaleiros de bronze. Também eram órfãos. Mas que mesmo assim. Eles tinham uns aos outros. Como uma família. E que isso dava força. Era a força da amizade. Estas palavras. Mexeram de certa forma. Com o emocional de Fenrir. Tirando sua concentração. E possibilitando que Shiryu. O golpeasse. Mas ainda não era o bastante. Não se preocupe. Afinal o cachorro que late muito não morte. Shiryu sabia. Que não iria conseguir acertar o seu cólera do dragão em Fenrir. E então resolve mudar o seu alvo. Ele concentrou todo o seu poder. E lançou o seu cólera do dragão. Contra uma cascata congelada ao fundo. Sua destruição causou uma enorme avalange. Que arrastou a todos. Fenrir. Lobos. E até mesmo Shiryu. Somente alguns lobos conseguiram escapar de serem totalmente soterrados. Eles procuraram. E encontraram onde Fenrir estava. Shiryu conseguiu escapar com vida. Mas Fenrir. Os lobos cavaram. Cavaram até suas patas sangrarem. Sua estrela protetora se apaga. Ele estava morto. A próxima vez que a gente se apaga, Espero que conheça o amor dos pais e a beleza da amizade. Eu espero que você possa confiar nas pessoas. Ging e os outros lobos não iriam perdoar Shiryu. Não mexam com um lobo, pois eles andam em grupo. E pode ser que a Alcateia vingue um dos seus. No fundo, Fenrir não era uma pessoa má. Ele apenas sofreu um grande trauma na infância, que o tornou isolado e com dificuldades de confiar nas pessoas. A terra estaria bem melhor sem pessoas malvadas. Eu preciso acabar com todas elas. E assim como os outros cavaleiros deuses, ele apenas estava seguindo ordens de alguém que ele considerava digna e correta. De certa forma, ele até tinha razão em ser fiel a Hilda, pois ela era a guardiã daquele povo. Mas o que ele não sabia, é que Hilda estava sendo controlada pelo mal. E isto custou-lhe a vida. Na minha opinião, esta batalha ele teria ganho se não fosse a interferência de Atena. Até porque a influência dela sobre os lobos, já não estava mais fazendo efeito. E mesmo que fizesse, Fenrir não precisaria dos lobos para acabar com Shiryu. O próprio Shiryu sabia, e o cólera do dragão não iria acertar o Fenrir. Tanto é, que não acertou nenhuma vez. Aí então inventaram essa morte na avalanche, que não me convenceu. Aí vem Shiryu, que mal aguentava abrir o olho. Que já estava fraco. Tinha apanhado bastante. Perdido sangue. E aí sobrevive. Mas Fenrir, que sobreviveu sozinho desde pequeno no frio de Asgard. Que já estava acostumado com isso. E que mal foi tocado na batalha, morre. Não, aí tem coisa. Mas enfim caros lupinos, esta foi a história de Fenrir de Eliott. Espero que vocês tenham gostado. Eu não contei aqui detalhadamente, para deixar que vocês assistam aos episódios da saga de Asgard. Que é possível encontrar aqui mesmo no Youtube. Então, até a próxima. E os salves de hoje vão para... Mais uma vez agradeço a todos vocês que comentaram lá no vídeo. E não se preocupe, pois o seu salve vai ficar para o próximo vídeo. E aí